E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre, na minha opinião, o caramujo mais bonito do mundo. E um dos mais difíceis também de serem encontrados dentro do aquarismo. Mas vocês podem conseguir achar, tem para vender. São poucos os criadores, até porque tem uma dificuldade de fecundação desse animal. Então a reprodução dele é muito baixa. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre ele, que é o caramujo Tylomelania. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre ele após a vinheta, valeu? Pois então, meus amigos e amigas, vamos agora falar um pouquinho sobre esse lindo caramujo, né? Muito apreciado aí pelos aquaristas. Porém, infelizmente, é difícil de encontrar, tá? São pouquíssimos criadores desse caramujo que ainda comercializam esse animal, né? É um animal que é endêmico da Indonésia. Então, basicamente, só lá que tem, em habitats naturais, né? Aqui no Brasil, tem alguns criadores que conseguem tirar alguns exemplares. E esse caramujo, o Tylomelania, vocês podem encontrar de diversos tipos, tá? Tem aproximadamente de 8 a 9 espécies de caramujos Tylomelanias. E cada um é mais bonito do que o outro. Tem diversas cores. Um dos mais tradicionais é o que tem um corpinho com a concha mais escura. E o corpo alaranjado, né? Que é conhecido como Origin Pozo. Então, é o nome desse caramujo, é um dos mais conhecidos. Também tem o Yellow Pozo, que também é outro, bastante conhecido. E também tem o White Spotted, que também é outro caramujo Tylomelania bem conhecido. Ele é preto, porém com os pontinhos brancos. Muito bonito também, tá? E é um caramujo que vive predominantemente em pHs alcalinos, tá? Então, não dá pra mantê-lo em pH ácido, porque o animal vai acabar sofrendo, tá? Ele vive a partir dos 7.5 até o 8.5. A depender da região, né? De onde ele vem. Mas essa é a faixa de pH que esse animal vive. E a temperatura é águas mais quentes. Então, vai de 25 a 30 graus. E a dureza da água vai de 5 a 7. Porém, em águas fluviais, ele pode ir de 12 a 15 de dureza, tá, galera? Bom, é um caramujo que pode atingir os seus 12 centímetros. Então, um caramujo bem grandão, né? Na fase adulta dele. É um pouco difícil distinguir o que é macho e o que é fêmea. Eles não são hermafroditas, tá? Existe o macho e existe a fêmea. Só que, pra vocês conseguirem distinguir quem é macho e quem é fêmea, é um pouco complicado. Geralmente, as fêmeas são bem maiores, tá? Até por causa da questão dos ovos que ela coloca. Que, na verdade, é um ovo bem grande. Bem grandão mesmo. É um pouco menor do que ela. E é um ovo perfeito. Bem redondinho, branquinho. E ali, ele vai manter o seu filhote, né? E depois do ovo estar pronto, preparado. Geralmente, tanto o macho quanto a fêmea, eles vão comendo aquela albumina, né? Em volta ali. E assim nasce um exemplar perfeito. Já com a concha, que geralmente tem em torno dos seus 2 centímetros, já. Já nasce um pequeno Tylomelânia, já até grandinho, né? Não são tantos que nascem. Então, essa reprodução ocorre a cada 2, 3 meses. Até mais, dependendo do caramujo, né? Então, é um animal que não é considerado como praga. É justamente devido a essa dificuldade de fecundação dos ovos. E o nascimento, que às vezes nasce apenas um, né? Então, demora muito. Por isso, até que é um animal bem raro de ser encontrado. E tem um valor de mercado bem alto. Dependendo do Tylomelânia, galera, vocês podem encontrar um exemplar por volta de 200 reais, tá? Então, é um caramujo aí que não é pra todo mundo. Assim, ele não é difícil de ser mantido, tá? Então, qualquer aquarista conseguiria mantê-lo com tranquilidade. O problema mesmo é o custo dele, né? Então, por exemplo, se vocês querem ter um casal de uma espécie mais rara, vocês vão gastar pelo menos uns 400 reais. Mas tirando isso, é um caramujo muito tranquilo de ser mantido, tá? É só manter os parâmetros corretos que vocês vão ter sucesso com eles, tá? Um aquário pode ser a partir de 20 litros, sem problema nenhum, tá? Porque são caramujos que não têm uma aceleração na hora de passear pelo aquário. Eles são bem lentinhos, inclusive. Comem pouco, mas é necessário oferecer alguns tipos de alimentos, como, por exemplo, cenoura cozida, tomate, abobrinha, folha de couve e até mesmo rações de peixes, né? Aquelas rações de fundo que, às vezes, a gente joga pra coridora, cascudo, aquelas raçõezinhas tradicionais de fundo. E pra vocês manterem as conchas mais resistentes, é recomendado servir gamaros, o gamaros desidratado, que é servido muito em ração de tartaruga, tá? Então, é um animalzinho que, apesar de ser um caramujo, né? Que é um pouco desprezado por alguns aquaristas, é um animal que tem que ter uma alimentação bem legal pra poder ter uma saúde plena, conseguir reproduzir bem, tá? Senão, vocês não vão conseguir reproduzir esses animais. Então, tem que servir o melhor possível pra eles. E eles também têm a alimentação base deles dentro do aquário, que já é fornecida naturalmente ali pelo sistema, que são as algas, né? E se vocês tiverem aquários plantados, vai ser melhor ainda, porque eles gostam de folhas em decomposição. Ou seja, tem aquela plantinha que soltou uma folhinha, caiu no fundo do aquário, ao invés de vocês tirarem do aquário, pode deixar lá, que eles vão adorar comer essa folha em decomposição, tá? Quando esses caramujos estão com muita fome, por exemplo, quando vocês não servirem a alimentação correta pra eles, tipo as rações, a cenoura, o tomate, a abobrinha, a folha de couve, o que eles vão fazer pra suprir as necessidades nutricionais deles? Eles vão acabar atacando as plantas. Então, pra vocês amenizarem esses riscos, tem que servir uma boa alimentação pra eles, porque assim vocês vão ter aí o máximo possível de sucesso em aquários plantados junto com eles, tá bom? Principalmente se for plantas de folhas macias, como por exemplo a valisnéria, a microsóro, né? Folhas como por exemplo de anúbias, é mais tranquilo, eles não vão conseguir devorar. Mas, na dúvida pessoal, alimentem bem os seus animais, são caramujos lindos, muito bonitos mesmo, que nós aqui do canal queremos ter futuramente, vamos tentar trazer futuramente pra criar bastante conteúdo, mais aprendizado pra poder passar pra vocês, e assim a gente poder mostrar mais aos aquaristas esse lindo caramujo, né? Que ainda é muito desconhecido por vários aquaristas ainda, né? É um caramujo considerado o mais longevo, né? Ou seja, que tem maior tempo de vida, porém ainda não existe estudos comprovando o tempo de vida desse animal, mas é um dos caramujos que mais vivem dentro do aquarismo, né? Geralmente, um caramujo convencional, como por exemplo um trombeta, um fisa, um ranchorme, eles vivem em torno de um ano, um ano e meio, dependendo dos cuidados, pode ir até dois anos, mas é raro. Já o Tylomelania, ele pode passar disso, tá? Só que ainda não existe dados ainda comprovando o tempo de vida que esse animal tem, mas, de acordo com os estudos, ele pode passar de dois, três, até quatro anos de vida. Então, é um caramujo que pode sim viver bastante com vocês. E nesse tempo, ele vai fazer o possível pra poder passar a linhagem dele adiante, né? Então, pra isso, boa alimentação, bons tratos na água, porque é um caramujo que gosta de uma água mais limpinha, né? Mais cristalina. Não gosta de iluminação direta, tá? Como todo bom caramujo, né? Tem hábitos mais noturnos, então eles sempre vão procurar ambientes mais sombreados pra poder se intocarem. É um caramujo que não é de ficar passeando pelo aquário o tempo todo. Ele tem um passeio bem lentinho, bem lentinho mesmo, bem devagar andando pelo aquário. Em alguns casos, os machos, por exemplo, eles ficam estagnados até por dias. Então, caso vocês adquiram um caramujo como esse, não fiquem preocupados achando que ele partiu pro outro mundo, porque às vezes ele passa dias parado no mesmo lugar, tá? Então é só ter paciência, aguardar e ver que o animal logo, logo vai começar a passear de novo, beleza? Bom, agora vamos falar sobre companheiros de aquário, né? Bom, eu não recomendo colocar peixes de nado muito acelerado, tá? E nem peixes que ficam importunando, né? Ou seja, ficam beliscando esses caramujos. Porque é aquilo, foi como eu falei, são caramujos muito lentos. Então, se vocês colocarem peixes, por exemplo, de nado muito acelerado, eles vão roubar toda a fonte de alimento desses caramujos. Então, jogou a ração lá no aquário? Se tiver peixe muito imperativo, né? Aqueles peixinhos que ficam comendo o tempo todo, vocês não vão conseguir dar uma boa condição de vida pra esses caramujos. Então, o recomendado é manter com outros invertebrados, como, por exemplo, camarões, ampulárias. Eu só recomendaria não colocar esses outros animais juntos em época de reprodução, porque como ele coloca um ovo bem chamativo, né? Um ovo grande, e que tem uma fonte imensa de proteína, tem muita albumina ali naquele ovo, vai ser uma fonte maravilhosa de alimentação pros outros animais, principalmente pra ampulária, que não pode ver nada dando sopa que ela quer comer. E camarões também. Por exemplo, camarão fantasma. Camarão fantasma é praticamente um carniceiro. Ele vai ver aquele ovo, ele vai devorar tudo. Então, em épocas de reprodução, eu recomendo que coloque somente o casal dentro do aquário, pra evitar qualquer tipo de ataques aos ovos, e até mesmo aos caramujos, porque a fêmea, obviamente, ela fica bem debilitada quando ela coloca esse ovo, porque é um ovo muito grande. Então, ela vai ficar bem vulnerável nesse momento, e se tiver animais ali aproveitadores, eles vão acabar abusando da fêmea e também do ovo, né? Porque eles não conseguem proteger a sua prole. São caramujos, né, galera? Então, se vocês querem reprodução, coloque somente o casal, tá bom? Futuramente, nós vamos adquirir, se Deus quiser, um casalzinho. Então, a gente vai montar um pequeno aquarinho, né? Um aquário aí de 20 litros pros dois, e só vamos mantê-los ali dentro, tá? Mais nenhum outro animal, porque é o recomendado, tá, galera? No máximo, um peixinho ali, bem pequenininho, só pra poder fazer o controle ali, de questões de larva do mosquito, né? Mas vocês podem evitar também, mosquito dentro do aquário, colocando uma tela, tá? Caso vocês não queiram colocar outro peixe ali dentro. Mas, caso contrário, se vocês preferem deixar o aquário aberto, eu recomendo que coloque, pelo menos, algum peixinho ali que possa atacar as larvas, né? Em caso de mosquito depositar os seus ovos ali dentro, tá bom? Aí vocês podem colocar um gupezinho, algum peixinho do tipo, né? Um pó e cilídeo pra poder fazer esse controle, né? Mas o mais recomendado mesmo, porque acredito que vocês vão querer fazer a reprodução desses caramujos, né? Até pelo fato de ser algo difícil, ilegal de ver, né? O ovo nascendo e tudo mais, é melhor que vocês não coloquem nenhum peixe e coloquem uma tela em cima pra proteger de larvas de mosquito, tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe o like de vocês, que ajuda demais no crescimento do canal, tá? Comentem aqui embaixo se vocês já conheciam esse caramujo, já tiveram. Se já tiveram, contem aqui como é que foi a experiência. Ou se vocês têm essa intenção também de ter, contem aqui também nos comentários, tá? No futuro, se Deus quiser, a gente vai adquirir um casalzinho. Então, a gente vai mostrar aí pra vocês e vamos fazendo vários conteúdos, que é uma coisa bem nova, né? Muitos aquaristas não conheciam esse caramujo. Vamos passar a conhecer aqui através do canal do Mr. Beta, se tudo der certo, tá bom? Então é isso, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.